Acho que o pior foi o Cefiato atirar no escuro, porra. Tu não vê nem o alvo apagando a gente toda lá. É o Estércio. Segura a laterna aqui, tu pisca aqui um pouquinho, dá uma piscada, solta e atira. Caraca do céu. Esse foi outro... Esse foi outro dia que ele falou pra gente assim. Vamos começar a instituição meio-dia. Acredito que 10 horas acabou. Aí quando deu 7 horas a gente parou pra jantar. Aí deu 8. Deu 9. Aí eu vi aquele munição e ele não, porque eu não vou passar isso aqui. E a gente queria fazer. Não, o curso quando é bom você aceita. Aí eu falei, o problema é a suga. Vai evoluir. Só que aí foi, a gente deu tanto tiro que o colega que mora ali próximo ao complexo ele mandou uma mensagem pra gente assim. Gente, o povo do meu condomínio tá desesperado. Pra falar assim, então invadindo a Vila Campos. O Catiri tá invadindo a Vila Kennedy. Aí ele falou, e eu não posso falar que... Porque a gente tava dando muito tiro no escuro. Tiro no escuro, de verdade. E a gente foi até uma e pouca da manhã. E aí ecoava, né? E aí quando a gente saiu, eu falei assim, gente, quem for pegar sentido centro, vamos todo mundo junto. E aí foi um pegando atrás do Olímpico, o outro não passou na sua, tem o pessoal de Campo Grande também junto. Porque a gente falou assim, cara, realmente, a pessoa tá ouvindo o tiro desde meio dia. Sete horas a gente parou. De sete horas, uma hora da manhã. Era bala direto. O que que a pessoa que mora aqui, o morador, não tá entendendo nada? Nada, é verdade. Foi... Aconteceu agora com o treinamento do exército, né? Foi até no RJ1. Não vi. Um monte de gente mandando, reclamando de explosões na área. E era treinamento. Aí eles estavam fazendo treinamento no campo do Jericenó. É, a gente avisa pelo rádio, né? Pro gente. Mas é interno, né? É isso aí. Geralmente os treinamentos são comunicados. Os moradores próximos não sabem o que tá acontecendo. Não, aí o exército informou que as regiões próximas tinham sido informadas, mas estavam bombardeando com armamento pesado, né? De tanque. Aí ecoou pela região. Eu vi na televisão e comecei a rir. Eu falei assim, por morar perto do local que tem treinamento constante, mas sofreu um pouquinho. Depois acostuma.